1, 2, 3, 4! Tantas horas fora de casa. O nosso curso com menos horas vai proporcionar o mesmo embasamento de inglês, a mesma riqueza de conteúdo que um programa com mais horas na escola, mas ao mesmo tempo com mais alunos, com mais dispersão. O nosso trabalho é conciso, é forte, é consistente e é bastante rico. O aluno que estudar as 4 horas na educação infantil na UAU, ele também vai ter programação bilíngue através da marca Play to Learn de Educação Tecnológica, onde através da metodologia STEAM eles vão trabalhar ciências, engenharia, artes, tecnologia e matemática também em inglês. O aprofundamento matemático através de uma metodologia lúdica e leve para que a criança entenda a matemática, domine com facilidade e também use o inglês é uma das grandes novidades para 2018. Tanto para os pequenininhos quanto para os mais velhos a partir de Kids 3. Seu filho terá um aumento de até 100% nas aulas e um acréscimo no valor que não chega a metade do aumento das horas a mais em 2018. É quase mágica! A partir de Kids 3 os alunos terão uma preparação mais formal para os exames internacionais, mesmo que eles não queiram prestar o exame, mas a preparação em si é boa como aprofundamento de língua e um aprofundamento matemático que a gente chama de Math Enrichment e que está chegando com bastante força nos programas UAU. São 100% a mais de aulas com aumento no valor que será de menos de 30%. E se quiser fazer cursos de tecnologia da Play2Learn, os alunos UAU terão preços especiais, seja ele um aluno de Kids ou Teens. No segmento Teenage Fluence os alunos terão aulas maiores e além de tudo a aula online, fazendo assim com que o programa fique realmente blended com aulas presenciais e a aula online. Na aula online eles vão ter aprofundamento de alguns temas, tira dúvidas, eles vão poder redigir, vão poder falar, vão poder treinar as quatro habilidades, desenvolver ainda mais, sem sair do ambiente da sua casa, de uma maneira relax, como é o mundo hoje. Na verdade o que a gente está falando aqui é de preparar cada vez mais os nossos alunos para o século XXI com as habilidades requisitadas e necessárias para o século XXI. Em toda UAU são quatro horas mágicas, em que na verdade você paga menos por mais, muito mais inglês. Mas os nossos alunos são realmente felizes e vocês podem ver isso no nosso canal de YouTube, vocês podem ver isso em casa quando eles chegam da aula, quando eles querem brincar, quando eles contam para vocês o que eles fizeram, o que eles aprenderam. Então eu posso afirmar que a UAU é um lugar de criança feliz e é um lugar de adolescente feliz. Pois a UAU é English for Life, Forever, for Happiness, for everything you need in your life. Espero vocês em 2018, hein?